Daimelo passa de todos os limites, promete uma vingança ainda maior contra o rico, disse que vai rasgar mais coisa. Que história é essa? E a armação pra expulsão? Ela vai ser expulsa? Bem, vem comigo porque eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades de A Fazenda 13 pra você. Quem tá ligadinho aqui no Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, sabe que o dia de hoje foi babado. Com treta, polêmica, roupa rasgada e muita, mas muita movimentação dentro de A Fazenda 13. Bom, vocês viram todos os detalhes da história, da briga, da Dai, da Valentina, com o Rico, o MC Gui também nesse meio todo. Foi um bololô daqueles que a gente acompanhou em tempo real, porque a treta aconteceu enquanto a live babado tava acontecendo. Então assim, foi a treta realmente em tempo real pra você. Depois eu vim aqui e expliquei em detalhes como aconteceu a treta, inclusive sobre a Dai, que deu uma surtada e rasgou o casaco favorito do Rico. Pois é, Rico já viu o casaco? Bom, eu vou te contar essa história, tá? Só que ela vai ficar ainda pior, por quê? A Dai tá obcecada no Rico e ela prometeu causar ainda mais. Ela prometeu cortar, rasgar outras coisas do Rico. Disse, inclusive, que agora é guerra. Escondeu as coisas dele, fez uma ameaça, minha gente, o babado tá muito babadeiro. Durante a discussão mais cedo, o Rico chegou a expôs, que a Dai falou sobre a Milady e ela ficou chocada. O Rico disse, vamos fazer um dossiê e expor o que tu falou? Vamos começar por quem? Por Bill? Sobre o negócio dele pequeno? E agora, a Milady, que tu falou que ela planejou cinco anos o filho e tu disse que ela era capaz de fazer qualquer coisa? Aí, a Milady, chocada, meu Deus, inclusive, planejei com o pai dele. Aí, depois, a Valentina falou sobre o Rico. Ele quer chegar na final por ele. Ele não quer o primeiro lugar, não é o dinheiro que ele quer. Ele quer o ego, quer ser amigo de famoso, quer ser seguido nas redes sociais. Amiga, por que ele saiu do outro programa com todo mundo odiando ele? Ele é uma pessoa odiável. A Dai, ainda depois, né, comentou sobre isso que o Rico revelou a respeito da Milady. Ele disse que tudo planejava na vida. Ela mesma disse que tudo ela planejava na vida. Eu comentei com ele e falei, como é possível uma mulher que planeja tudo? Ela falou que planejou nove anos pra vir pra cá. Um jogo ela tem que ter. Foi isso que eu falei. Tem algo de gravíssimo nisso? Aí, a Valentina, não. É só uma opinião sua a respeito de uma pessoa no jogo. Aí, a Valentina ainda contou que o Rico só voltou a falar com a Aline porque tava sozinho. E a Aline disse que falar é uma coisa e não deixar no vácuo é outra. E disse, inclusive, que tá observando as atitudes dele. A Dai ainda olhou pra Valentina, riu ironicamente e decidiu, né, riu ironicamente da Aline e decidiu, então, sentar no sofá. Só que a história nas redes sociais, ela tá de venta em polpa, causando, dando muita polêmica. Os fãs do Rico levantaram a hashtag Rico Merece Respeito. Os fãs da Dai levantaram a hashtag Dai Rasga Tudo. Ah, pois muito que bem. A mãe de Rico apareceu pra falar que se ele não rasgar as coisas dela, né, se ele, Rico, não rasgar as coisas dela, Dai, ela vai dar tanta bafe na cara dele a hora que ele sair. A sua mãe é assim? A sua mãe era daquelas que, quando você sofria bullying na escola, levava uns tabefes, dizia que se você levasse uns tabefes dos colegas e ia apanhar em casa de volta porque não devolveu, a sua mãe é dessa psicologia infantil aí que hoje em dia é questionável? Me conta se a sua mãe era dessas. Porque tem umas, né? Você vai saber na escola, quando chegar em casa, eu perco de novo, que tem que bater nos coleguinhas. Pois é, que nos interiores tinha disso. Me conta que se nas suas infâncias era assim também. Agora o negócio mudou, né, minha gente? Agora é tudo no diálogo. Menos na fazenda. Tá, pois é. Aí, minha gente, a mãe do Rico soltou o verbo. Olha só. Pois ela rasgou a dele, né? Mas eu quero ver o peito. Ela bater no peito e ir lá dizer que rasgou a roupa dele. Porque se ela for mulher e corajosa, como ela disse, que ela tem que ir lá e dizer a ele, pra ele fazer o mesmo. Ele tem que pegar a dela e rasgar também. Se ele souber que for ela, ele vai fazer isso. E não vem aqui ninguém, ninguém dizer que ele é agressivo com mulher. Porque ela rasgou a dele. Então ele tem que rasgar a dela também. Se ele não fizer isso, eu dou três tabefes na cara dele, bem dado, quando ele sair dali. Porque eu ensinei a ele ser bom. Ser beixa não seja pra quem for. Não agrede mulher, mas rasgar a roupa dela, como ela fez com a dele. Ele tem que fazer. Ele tem que fazer, sim. Gente, mas deixa ela rasgar. É porque ela tá desesperada. Ela sabe que o Ricardo é tudo aí nessa fazenda. Ela sabe, ela é inteligente. Ela tá tão, tão desesperada. Ela sabe que Valentina vai sair. Se Deus quiser, se a Valentina for pra roça. E ela, ela tá desesperada. Ela sabe que não vai ganhar prêmio nenhum. Não, pelo amor de Deus, minha gente. A gente é aqui, brasileiro. Não vamos já um milhão e meio pra essa mulher, não. Dei pra qualquer outra pessoa. Se não der pro Ricardo, dei pra qualquer outra pessoa. Mas pra essa mulher, não, né? Melhor das Itália, né? Querer ganhar um milhão e meio aqui. Já é um demócio pra gente, né? Ela tá desesperada. Babado, né? Bom, só que a história, gente, ela não para por aí. Por quê? A Day está obcecada no rico. Ela já disse que, né? Que a intenção é provocar sim. Numa conversa com a Valentina. Elas deixaram muito claro, né? Que o que elas têm que fazer é provocar. Que se ele perder a cabeça, o problema é dele. Se ele for pra cima delas, o problema é dele. Porque daí ele vai ser expulso. Então, elas já estavam falando isso. Falando nesse sentido pra deixar ele fazer e ser expulso de uma vez. Né? Que essa era a intenção. Tava assim, armando uma expulsão. Bom, no meio disso tudo, a Valentina se coloca contra a Day sobre essas atitudes dela de rasgar a roupa e tal. Só que a Day, ela não para. A Day, ela não parou por aí. Por quê? Ela escondeu as maquiagens dela ali próximo da TV da sala, numa cestinha, como vocês estão vendo aí na imagem. E disse que agora é guerra. E que ela vai rasgar a coisa que ele mais gosta. E aí, ela chega a questionar pra Valentina. Não, você sabe o que é? Sabe? Você sabe o que que é? E a Valentina, para. Eu não quero saber. Para com essa história. Você não vai fazer isso. E ela, agora é guerra. Agora ele vai ver. Eu vou rasgar a coisa que ele mais gosta. Agora ele pode fazer o que quiser. Agora a guerra pode começar. Ela guardou as maquiagens e também guardou as fotos dela. Posso ir embora pelada pra final. Ele pode rasgar tudo meu. Mas eu vou destruir o que ele mais gosta. Gente, essa revelação causou aí um bafafá nas redes sociais. Porque as pessoas estão preocupadas, de fato, com o que a Day é capaz de fazer. Se ela pegou uma faca e rasgou o casaco do Rico, porque ela pega uma faca deste tamanho. Quem pegou a referência? Se você pegou a referência da faca deste tamanho, por favor, deixe nos comentários. Ela deu uma faca deste tamanho e rasgou lá todo o casaco do rapaz. O pessoal disse, e agora? O que que ela pode fazer? Se ela é capaz de fazer isso? A hashtag Day expulsa e os internautas pedindo a expulsão da Day. Isso tá cada vez mais forte nas redes sociais. Tá ganhando muita força esse apelo dos internautas pra que a Record tome essa decisão. Até o momento, a Record não se posicionou. Vale lembrar que no início do reality, o Carelli, que é o diretor do programa, que é ele que estraga essas coisas tudo aí, sabe? Então, o Carelli disse que podia até cuspir na cara, que cuspir na cara não ia ser eliminado. Então, gente, se cuspir na cara não vai ser eliminado, vocês acham mesmo que rasgar uma roupa vai? É claro que não, não tá nem aí. Não, não tá nem aí. Nem aí. Pois é. O pessoal levantou a questão também de que o que a Day fez seria um crime, uma vez que estaria violando aí um patrimônio, né, de uma pessoa e tal que não pode fazer. Bom, tão pedindo a expulsão dela. Eu acho pouco provável que aconteça. A treta, a polêmica e o babado vai rolar. E o Rico, ele viu o casaco? Bom, vou te contar essa história também. Até este momento, o Rico chegou muito próximo do casaco. Ele lava as mãos e seca em um objeto, uma toalha, enfim, que está ao lado do casaco. Ele chegou a olhar para o casaco, mas ele ainda não viu de fato que o casaco foi rasgado. Babado, né? Bom, eles estão fazendo uma atividade da Aurora agora e o Rico não foi com o casaco. Ele está com um suéter, está com um blusão, assim, não foi usando o casaco. Como vai ser a hora que ele vê? Bom, eu vou estar aqui para te contar tudo isso e muito mais. Aliás, se essa história já não entrou nesse vídeo, né? Mas se não entrou nesse vídeo, fica ligadinho, porque assim que tiver informação, você vai ficar sabendo aquilo que eu já contei. Afinal de contas, você sabe, né? Aconteceu, piscou, tanto já contei. Aqui a informação é em tempo real. Eu te vejo amanhã às 8h30 da manhã. Depois tem vídeo meio-dia, live babado às 13h30 da tarde. E o último vídeo do dia às 21h15, para você ficar sabendo tudinho que precisa antes do programa começar. Vem comigo porque é babado. Te vejo amanhã de manhã. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho